Hoje eu vim mostrar pra vocês um truque que talvez você que joga esse jogo já deve ter conhecimento Mas foi algo que depois de uma semana eu fui descobrir e cara, salvou a minha vida De verdade, eu vou explicar pra vocês Bom, o jogo que eu tô falando é aqui o Grand Peace Online E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, vou clicar no play e vou vir em Universe Hub Porque hoje nesse vídeo eu vou fazer a Dungeon da Cupido pra mostrar pra vocês um método muito rápido de você vencer, passar E conseguir simplesmente qualquer comandomia Se você tiver sorte, vem algo lendário, algo bom Se você tiver azar, vai vir spin, igual tá acontecendo comigo a semana toda É aquilo aquilo, é spin, é suque, mas não vem uma fruta lendária Não vem uma light, não vem uma mago, o negócio tá triste Bom, eu vou colocar aqui em Cupido Dungeon e vamos lá que eu tenho coisas incríveis pra mostrar pra vocês E vai iniciar o modo Dungeon A parada é o seguinte, eu tô utilizando aqui a Light Light, que é a fruta que todo mundo sabe que eu tenho E talvez esse método seja mais funcional com a Light Light por conta de uma skill que ela tem Mas você pode tentar fazer com outras Akuma no Mi pra ver se vai dar certo Só vai funcionar mesmo com fruta que você consegue voar E é, vamos ver, talvez você consiga, mas como que funciona? A parada é você ficar aqui no alto de alguma coisa sempre, na maioria das vezes E utilizar um ataque que pegue vários NPCs e que tenha um cooldown baixo pra você poder usar várias vezes Que no meu caso aqui, cara, é o Light Ray Então eu subo aqui e utilizo Bom, vai acontecer dos inimigos acertarem o maldito do block Mas acontece, mano, Perfect Block, uma hora ou outra alguém vai te acertar Mas a questão é você sempre ficar em cima de alguma coisa desse jeito E ir sempre na calma, velho, na calma Por exemplo, a melhor pra mim tá sendo a Light Light Antigamente, eu não achava a Light Light boa pra fazer isso aqui Eu sempre ia com um amigo Mas depois que eu descobri o esquema, se tornou a melhor coisa possível Beleza? Então a gente vai, elimina esse aqui que tá de longe rapidamente Manda aqui o Light Ray e acerta eles lá embaixo, mano Então, derretido, derrete esse aqui E beleza, aquele ali a gente não ia alcançar mesmo Então a gente vai pra cima dele, beleza? E ele vai pegar fogo e morreu Existe um método pra gente poder calterar os Perfect Blocks Esse era o motivo de eu não jogar sozinho de Light A Light tem o benefício do Light Ray Que você fica, mano, durante uns 10 segundos atacando E você dá, tipo assim, mais de mil de dano Dá muito damage É a skill mais poderosa que a gente tem na Light Só que se o cara te acerta um Perfect Block já era Acaba o ataque E esse era a parada E isso prejudicava bastante Mas, se você reparar ali embaixo, quando eu der um pulinho Eles defenderam E a partir do momento que eles defendem Eles entram no cooldown de defesa E aí eles vão tomar o Light Ray durante o tempo inteiro, cara Tem como você também vir aqui, ó E ficar aqui atrás dessa montanha E todos os NPCs, eles vão cair naquele buraco ali E daí, mano, é só chegar também com o Light Ray ou qualquer outra Akuma no Mi Que você consiga acertar vários inimigos ao mesmo tempo Então tá aí uma outra dica também Já foram três dicas que é poder utilizar um ataque que você consiga ficar do alto, assim, tranquilo Com esses esquemas que eu tô passando pra vocês aqui Beleza? Eu vou mandar aqui de novo o Light Ray Espero que ele não me dê Perfect Block Então, derretido A gente manda pra cá agora Beleza? Calma Manda lá pra baixo Calma Não, não sobe não Isso Não sobe Não É meio complicado de acertar o Light Ray aqui Beleza Calma Manda o Kick Certo? Acertamos Pendendo de Skill Pronto Essa parada aqui A eficiência das eficiências é contra a boss Beleza? Uma outra dica é você subir aqui e ficar safe Mas eu acho que isso aqui todo mundo já deve saber Ter ciência Beleza? Então a gente tá aqui Manda o pulinho Quem defendeu, defendeu Manda aqui agora o Light Ray E vamos ver se a gente consegue derrotar todo mundo na paz, na alegria Olha isso, cara 204 hits A gente matou todo mundo ao mesmo tempo Definitivamente uma das melhores frutas pra você utilizar aqui É a Light Light Beleza? Porque você consegue passar sozinho Se você tiver nível máximo É coisa de louco Coisa de louco mesmo Beleza Aqui eles tem muitas chances de me acertar um Perfect Block Vou mandar o pulinho Ó, eu vi alguém ali defendendo Beleza Vamos lá Vamos ver quem que a gente consegue matar Quem que vai defender e me cancelar o ataque Dessa vez foi todo mundo de base Porque funcionou a tática Beleza? Ih, toma, toma, toma Manda esse Nossa, que chata com essa skill Sai, sai, sai Olha Que mardita Calma lá Toma Beleza Agora é o momento Os dois bosses finais Agora a parada é o seguinte Você vem aqui pro alto Desse jeito Fica aqui em cima da pedra E aqui, cara É o local mais seguro pra você ficar A Light Light é perfeita por conta disso Ela é muito rápida Então aqui em cima A gente tanca o Recan A gente tanca essa bola de fogo Só não tanca 100% as bolinhas É o Firefly Mas aí é tranquilo Beleza? Mandou dois pulinhos Calma lá Não bloqueou A gente tem que ficar atento a ele, cara Mandou Não bloqueou Mandou Mandou Bloqueou Beleza Manda o Light Ray E tirou E tirou o bloqueio A gente consegue mandar o Light Ray Tipo 80 e poucos hits Que é o hit máximo que a gente consegue 85 Já era Eu tenho certeza que já foi um damage absurdo dele, cara Bloqueia Geralmente Ele só vai bloquear depois que manda O Firefly Então tem que ficar atento a isso Ele vai mandar Recan Vai mandar um monte de coisa Mas Ele só vai bloquear Com o Guepo Depois que você Depois que ele utilizar o Firefly Beleza? Então vamos esperar ele mandar, ó Mandou A gente deu o pulinho Bloqueou Perfeito Toma O Firefly Ele não dá tanto damage Então Não tem problema ele te acertar Essa skill Beleza? Ele arranca 100 de life Mano A regeneração cobre isso tranquilo Daqui a pouco já estou Full life De novo Então não tem problema Certo? A gente pode vir aqui Mandar também O Kick Mas ele defendeu Uma forma de você também Adiantar a defesa dele É atacando com Alguma outra coisa Nesse tempo Porque eu poderia Atacar ele Que ele não ia defender Mas eu não estava Com o skill, né? Ó, mandou o Firefly A gente manda o pulinho Ele defendeu Manda aqui O Ray E mano Queime Boss da Mera Mera Eu sei que você é Feito de fogo Mas queime E agora É o perigo, mano Agora é a Cupide Queen Vamos ver o que Que a gente vai conseguir Eu gosto de iniciar ela Da seguinte forma Manda isso Manda esse E agora Manda a Ult Que daí eu travo ela Aqui nesse portão Pelo menos Quase travei E a gente acerta ela Com várias paradas Ela fica Ela é Entre aspas Inofensiva Até metade do Life Então é bem tranquilo A gente ficar aqui E mandar outras coisas Tá? Agora Ferrou Beleza Aqui Mandamos Ela já está sem defesa E a gente frita ela aqui É 10 segundos O cooldown da defesa É o tempo de você mandar O Light Ray Então tem que ficar ligeiro Com isso Certo? Ela sempre vai bloquear 10 segundos depois Se eu estivesse mandando agora Com certeza ela ia Bloquear Quer ver? Eu vou mandar aqui O Lange E ela bloqueou Quebrei a defesa Beleza? Toma Certo? Vem pra cá Vem pra cá A gente manda aqui O Mirror Kick Beleza? Tranquilo Ela não consegue Tancar esse ataque E também Manda esse aqui Na tranquila também Se ela vier Eu ainda mando Esse daqui Ela vai bloquear Não, não bloqueia não Beleza Ai meu Deus Tá Agora é o momento sério A parada aqui é o seguinte Defende Certo? Acabou Espera ela atacar de novo Ok? Manda lá pra baixo Desce Isso Perfeito Agora Manda o pulinho Defendeu Manda o Light Ray Mas agora a gente tem que ficar esperto Porque ela tá muito imprevisível Ela vai mandar raia Ela vai mandar meteora Ela vai dar teleporte Então a parada é só você ser cuidadoso Falei pra vocês Mandou aqui o ataque Mas beleza A gente quebra a defesa dela aqui Toma Beleza Acho que ela não tava defendendo Ela defendeu agora Mardita Beleza Mas agora já não defende mais Então eu mando o Ultimate na cara dela Tranquilo Antes eu não conseguia passar De Light Se eu fosse no Bruto mesmo Eita Mardita Sai Vai Desce Calma lá Calma lá Mandei o pulo Defendeu Quebramos defesa E vambora Vambora Frita ela Frita ela Vamos com uma cuidado Ela vai mandar o Sabia Sabia Beleza Segura Segura Tem que ter cautela Tem que ter cautela Beleza Manda ela pra baixo agora Desce Isso Perfeito Tá com o Light Ray Tamo com o Light Ray Agora Pulou Defendeu Frita com o Light Ray Então agora a gente vai conseguir mandar o ataque de boa Acho que ela não vai dar teleporte na gente Porque ela já deu teleporte Mandou o Meteor Então tá tudo no cooldown Então a gente vai conseguir acertar Beleza Calma Sobe Subimos Tranquilo Defende Tamo sem haki Sem haki é perigo Beleza Beleza Safe E aí Defendeu Manda o Light Ray Beleza Tamo quase matando Não Mandou o Perfect Block Acho que ela não tinha defendido Ah É bom da Perfect Block Não é Toma Acertei Defende E a gente tá quase lá Tamo quase derrotando ela Bem rápido Bem de boa Mais rápido Que o modo dungeon A gente Com descuido Acabou perdendo um pouco De life Ah é Quer ficar assim Quer ficar assim Ela quer ficar desse jeito Ela quer vir de gracinha Então toma gracinha Toma Toma Agora eu acho que a gente derrota ela Agora a gente derrota ela Beleza E foi Não conseguimos nenhum item Vamos ver pelo menos a Akuma no Mi Será que gravando eu tenho sorte? E a Akuma no Mi que veio Foi uma quilo ou quilo Eu já tô já É Triste E acostumado Com isso Tipo A semana inteira conseguindo só isso Mas o truque é Basicamente esse A ideia É essa Eu não conseguia solar A Cupido Sem fazer esse truque Da Light Sem mandar essa parada Do Light Ray Sem quebrar a defesa dela Burlar a defesa dela Quebrar a defesa Acho que não é muito O melhor nome Burlar a defesa dela Eu não conseguia Então a gente Foi bem rápido aqui Tranquilo Dez minutinhos De boa Sem muito esforço Se tomar todo o cuidado Se acostumar Você Vai Sem problema Algum Mas o meu problema Foi porque Eu não peguei Os times certo Mas eu acho Que vocês pegaram A visão aí E com certeza Vocês são bem melhores No jogo do que eu Então Acho que vocês vão ser Bem mais sucedidos E o esquema é esse Galera A melhor forma Pelo menos pra mim De passar O modo Da Cupido A Cupido Dungeon É utilizando a Light Light É desse jeito Mas tem outras frutas Muito boas também Vai de cada um Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau Tchau